Nasci com a sina de ser perigoso Eu ia nas festas disposto a brincar Quem me conhecia saía de trote As moças bonitas dançavam comigo E o som me dançava, era no meu chicote Um dia encontrei um sujeito marrudo Ele puxou das armas e mostrou que era forte Fiz ele passar debaixo de uma cerca Rasgar toda a roupa e quebrar o cangote Algumas pessoas que não acreditam Vêm me experimentar pra saber se eu sou forte Ainda tem o facão que eu ganhei do lampião Parece punhal dos dois lados, tem corte Agora tô velho, bastante cansado Só pedindo a Deus quem me manda a morte Não acho ninguém que me tira a vida Porque sou devoto de São Timóteo Não acho ninguém que me manda a morte E aí E aí